Eu juro pra tu, cê jurar pra mim Nós faz um love, o clima pede outro gringo Cê quer ter pra tu, bitch, então santa fim Brota na maré que te levo em Paris Cristais no meu copo, ouro na minha bitch Ela sente a 9, tu diz X aí Vocês não tem corre, vou negar teu feed Foda-se tua gang, iron no teu quiz Ela tira foto com minha glock na mão Tô chupando tudo que essa bitch tem de bom Sabe que não ligo, congelo teu coração Nessa bunda grande, escrevo 50 down Yeah, Bissarra na gang Uh, sabe que eu tô win Yeah, noip do de bom Uh, bala no meu win De foice no deep, sente a vibe Tô correndo espírito, dó de vibe Uh, frio de baby, all night Uh, minha baby com meu porte no baile Uh, duas G de punk, jogo na minha blunt Duas da manhã, taquei na minha funk Tudo esnube, joguei shanak No meu show B, lanço um novo Air Max Uh, meu N no beat Biss Só pode ser it Se eu tiver na city, esconde seu C Se eu tiver aqui Muito calmo, eu tô it Eu tô it Minha baby, tá de Louis V Louis V, tão Sinceridade Baby, eu sou o crime Cê quis se envolver Porque sabe, nós é o bicho O amigo é fake Me chamou no win Liga na madrô Me pedindo pico Yeah, Bissarra na gang Bissarra na gang Uh, sabe que eu tô win Yeah, noip do de bom Uh, bala no meu win De foice no deep, eu vou dividir Ligo o MP, assassino um bitch Treio de blaze, all night All you night Yeah, baby, yeah, baby Com o meu corte no baile